Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, eu vim aqui dar uma dica pra vocês de um produtinho que eu tenho usado bastante aqui desde quando eu cheguei aqui na Holanda, este sabonete líquido da Nivea. E assim, gente, é como se fosse um sabonete hidratante, né? Eu tenho usado ele bastante, tenho usado também o hidratante de banho, eu vou trazer um outro vídeo falando sobre ele, os meus outros dois acabaram e eu joguei a embalagem fora, então assim que eu comprar outro eu venho contar aqui pra vocês sobre o hidratante de banho, que é muito bom também. Mas o que eu percebi? Desde quando eu cheguei aqui, a minha pele tem ficado muito ressecada por conta da água daqui da Holanda. Então a água, ela tem muito calcário, a minha pele, o meu cabelo tá ficando muito ressecado, a minha pele tem ficado uma bosta por conta da água, então eu procurei um sabonete que não ressecasse tanto a minha pele. Aí eu tô usando, tem bastante tempo que eu tenho usado esse sabonete da Nivea, é essa embalagem aqui que eu uso aqui na Holanda, mas no Brasil aí também tem tanto o hidratante quanto o sabonete. É um sabonete corporal enriquecido com provitamina B5 e contém óleos especiais que nutrem e hidratam a pele. É isso, ele nutre, hidrata e deixa a pele macia. Eu pago R$2,19 nessa embalagem de 400ml aqui, R$2,19, tá? Então dá mais ou menos aí uns R$12 na cotação de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Essa embalagem de 400ml. Tem a versão também da embalagem branca. Normalmente no Brasil a embalagem branca é pra peles que não são tão ressecadas. E essa embalagem azul, são as embalagens azul, azuis, são pra peles mais ressecadas. Então eu gosto de usar, normalmente todos os cremes, coisas Nivea que eu uso, eu gosto de usar essa embalagem azul, que ela é mais potente, tá? Então às vezes também você pode sentir que fica um pouco mais pegajoso, por exemplo, o creme normal Nivea e o creme branco. Tem uma diferença, um parece que é mais pegajoso que o outro, porque ele é mais hidratante, ele tem mais óleos. É um sabonete que nutre e hidrata enquanto você toma banho, então você não sente a sua pele tão ressecada. Eu tenho usado bastante, da outra vez eu comprei uma embalagem de 700ml. Tô gostando bastante, gente, o cheirinho é bem gostoso. É um cheirinho Nivea, um cheirinho de creme Nivea. Ele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então ele é mais ralinho, parece esse gelzinho, tem um cheiro maravilhoso. Eu amo esse cheirinho Nivea. E é isso, gente, essa foi a dica de hoje. Eu vou trazer um vídeo também falando sobre o hidratante corporal, de passar no banho, que é muito prático também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!